Sob o lema promovendo a intersetorialidade e a participação comunitária para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o Instituto Nacional de Saúde, em parceria com instituições públicas de ensino superior, com ação na área de saúde, realizou as 16ª Jornadas Nacionais de Saúde. O grande desafio da organização era mudar o conceito de que saúde é ausência de doença. Este era um desafio, não sabia-me se seria funcionar muito bem. Eu tive um dos participantes que chegou próximo de mim e disse que ele nunca viu tanto antropólogo e sociólogo num evento de saúde como este. Então isso foi propositado. Não podemos falar de determinantes de saúde se não tivermos sociólogos e antropólogos connosco. Foram apresentados 551 trabalhos de investigação realizados em Moçambique nos últimos três anos, dos quais 171 apresentados de forma oral, enquanto 380 foram apresentados sob forma de cartazes. O programa científico do evento compreendia sessões plenárias, sessões paralelas temáticas em número de 34 e simpósios em número 16. De acordo com os organizadores, os números bateram recorde em relação às jornadas anteriores. Na hora do balanço, o Instituto Nacional de Saúde diz que abraçaram o desafio com coragem e faz uma avaliação positiva. Temos a convicção que foi uma experiência boa e que serviu para colher algumas lições para melhorar o próximo evento e talvez já não será inovação, mas será só melhoria.